Pois é, a gente está acompanhando esse caso desde ontem, desde a prisão do médico ginecologista e do Nicodemos, né? E a todo momento a gente ficou aqui na delegacia a tarde inteira, ligações, o telefone não para de tocar, vítimas também entrando e saindo, né? Formalizando a denúncia. Para a gente ter uma ideia, ontem, no primeiro dia, eram 16 vítimas que tinham formalizado, além das três mulheres que denunciaram no início e que deu início nessa investigação. Hoje, já são 41 mulheres que formalizaram a denúncia, que já registraram a ocorrência e um sem número de outras mulheres que dizem também ter sido abusadas aí pelo médico ginecologista que atendia não só aqui em Goiás, na cidade de Anápolis, mas também em municípios do interior de Goiás e também na capital e em outros estados. A gente vai conversar agora com a delegada Isabela Joy para a gente saber como que a investigação está evoluindo. A Silvia falou agora há pouco que é um número muito grande de vítimas e os relatos são incríveis. Exatamente, muito parecidos, né? Boa noite para a senhora. Sim, boa noite. Os relatos são bem parecidos, ele sempre agia da mesma forma, sempre praticando atos libidinosos, a forma de falar, o modo operando é sempre o mesmo. Hoje, nós tivemos o relato de uma vítima que tinha 12 anos de idade quando ela foi abusada sexualmente por esse médico, então ele também responderá pelo crime de estupro de vulnerável, além dos crimes de violência sexual mediante fraude. Essa é uma informação importante, delegado, porque esse crime de violação sexual mediante fraude é um crime que tem uma pena menor. Lembra muito o caso do João de Deus, né? Ele teve várias condenações por violação sexual. Agora, uma das vítimas, a gente inclusive ouviu uma moça que hoje tem 20 anos, mas disse que foi abusada, violada no consultório quando tinha 12 anos apenas. Sim, com 12 anos apenas. Ela foi acompanhada da mãe, ele pediu para que a mãe saísse, para que a vítima pudesse fazer o exame, e nesse momento ele violou sexualmente a vítima, abusou sexualmente, e a vítima passou por esse tempo todo sem ter coragem de noticiar isso, e só contou para a mãe no ano passado, e ontem com a prisão dele deu detalhes de tudo. E ela, inclusive, foi uma das mulheres que formalizaram, né? Sim, ela foi uma das primeiras que formalizaram a denúncia hoje. Agora, doutora, explica para a gente esse crime de violação sexual mediante fraude. É diferente do estupro, por exemplo, né? Sim, a violação sexual mediante fraude, ela não tem grave ameaça, nem violência, e ela acontece como? O autor utiliza-se da fraude, do engodo, do ardil, para que a vítima pratique algum ato libidinoso, ou deixe que ele pratique algum ato libidinoso, ou conjunção carnal com ela. Ele usa dessa sua posição até de médico, para que haja essa facilidade, né? Mas não há violência, nem grave ameaça, por isso que é um crime, até chamado de estelionato sexual. Agora, doutora, ele foi ouvido, e o que ele disse para a senhora? É, ele nega que tenha cunho sexual, e que apenas, todas as perguntas que ele fazia, até perguntas assim, esdrúxulas, eram de cunho científico, mas que não tem nada envolvendo sexualidade. Isso aí, doutora, a Silvia tem uma pergunta. Pode falar, Silvia. Eu fico pensando assim, sobre esse tipo de crime que a doutora está citando. São muitos casos, vamos pensar que todos os casos serão concretizados ali, para formalizar essas provas e poder indiciar, de fato, este cidadão, este homem. Que tipo de crime ele vai responder, certinho? Eu digo, na verdade, quantos anos de pena ele levaria por esse montante de gente? Doutora, a Silvia está perguntando quais crimes ele deve responder, e a pena, né? Já que são várias vítimas, a gente imagina que seja uma pena muito alta. É, ele vai responder pelo estupro de vulnerável, pela violação sexual mediante fraude, e a pena, sim, até o momento a gente nem consegue calcular, porque a gente ainda não sabe quantas vítimas ainda virão. A pena, provavelmente, ultrapassará uns 100 anos. Agora, Silvia, uma informação importante, que a gente vai trazer aqui em primeira mão, para o Cidade Alerta Goiás, é que esse médico, o Nicodemos, ele aproveitava de exames que exigem um contato muito íntimo, né? Ali no consultório, ele fazia sozinho, sem a presença de uma enfermeira, que é o procedimento padrão. E, além desse tipo de contato, ele também fazia abordagens, fazia comentário chulos, falava palavrões, indicava imagens eróticas, filmes eróticos ali para essas pacientes, inclusive pacientes menores de idade, e a gente teve acesso, em primeira mão, a uma mensagem que esse médico trocou numa rede social com uma das pacientes. A paciente foi tirar uma dúvida, uma dúvida comum sobre um método contraceptivo, e ele mandou essa mensagem, que a gente vai ver aí na tela agora. Na mensagem, a paciente diz, faz uma pergunta, né, a respeito desse método contraceptivo, que tira uma dúvida a respeito dessa questão, e ele diz o seguinte, ele se propõe a testar esse método contraceptivo com a vítima. E depois botam kkkk, brincadeira, enfim. Então, o abuso não era só ali dentro do consultório, eram em redes sociais, fora do consultório e tudo mais. Ele mandava mensagens, até com cunho de brincadeira, até para ver se a vítima cedia, né, ele tinha esse tom sedutor e queria seduzir as vítimas, e depois falava que era só uma brincadeira, que não era nada sexual, que não era nada de abuso. Mas, na verdade, todas foram. E, doutora, muitas mulheres ligaram aqui, continuam ligando, mas muitas ficam constrangidas, né? Sim, sim. Muitas ligam e não vêm, ainda ficam constrangidas, ou acham que já tem muitas vítimas, não precisam vir. Mas precisamos sim, porque quanto mais vítimas, mais crimes nós podemos... Ele pode responder, maior será a pena dele, e ele precisa responder por todos os crimes que ele cometeu. Então, a gente pede que as vítimas compareçam à delegacia para registrar a ocorrência, porque cada relato é muito importante para a gente. Agora, Silvia, outra informação também muito revoltante desse caso, que além desse comportamento reiterado, já que é sempre bastante repetitivo a forma como ele abusava dessas mulheres e adolescentes também, crianças, inclusive, o que chama atenção é que ele já tinha sido condenado pela justiça, ou seja, o processo já tinha tramitado, ainda não tramitou em julgado, mas ele já tinha uma condenação em primeiro grau, por ter abusado de uma paciente em Brasília. E por que ele continuava atuando, doutora? Porque até o delegado de lá pediu para que o CRM dele fosse suspenso, mas o juiz achou que fosse uma medida muito drástica, e não deu, a pena dele foi só convertida em restritiva de direitos. Na decisão, o juiz diz, inclusive, que era muito drástica por se tratar apenas de uma única vítima. Sim. E agora, se ele tivesse, talvez, ficado afastado todo esse tempo, o número de vítimas não seria tão grande? Seria bem menor. Doutora, quais que são os próximos passos? Ele continua preso, prisão preventiva, né? Sim, os próximos passos é a gente continuar ouvindo mais vítimas, enviar o inquérito com o máximo de vítimas que a gente tiver, com o indiciamento dele por esses crimes, para que ele possa responder no judiciário por todos esses crimes. Delegada, existe uma suspeita de que talvez ele teria acesso de que a informação estaria acontecendo, que algumas vítimas teriam denunciado, já que ele teria mudado o comportamento nos últimos dias? A gente crê que sim, porque ele contratou uma técnica de enfermagem antes que... há dois dias antes da prisão dele, mas a gente crê que foi porque uma das vítimas, até que compareceu aqui, ela reclamou lá do ato, né? Da forma que aconteceu, do abuso. Então, eu acho que a clínica tentou prevenir isso, mas não adiantou. A gente agradece a participação da doutora Isabela Joia, essa jovem delegada que está conduzindo uma investigação muito delicada, que envolve muitos sentimentos, memórias, né? É sempre muito difícil falar desse tipo de crime, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza.